Oi gente, tudo bem com vocês meu povo cheiroso? Como é que vocês estão? Eu estou bem graças a Deus. Deixa eu mostrar pra vocês, eu acredito que seja a primeira vez, eu acredito que não tem nenhum outro inspirado nesse perfume que eu vou falar agora, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, porque esse gente, esse eu amei mesmo. Pra provar pra vocês que eu só trago o que eu amo mesmo, independente se amar ou envia ou não. Gente, eu só mostro pra vocês o que realmente eu falo, não, esse aqui vale a pena mesmo. Hoje eu quero falar de perfumes da Primacial, e deixa eu falar já uma coisa pra vocês, a Primacial passou, gente, por um boom de vendas pelo lançamento dos autorais dele o mês passado, de agosto, então teve, assim, atraso na entrega. Gente, mas foi muito, tá? Eles venderam muito, e é um perfume incrível, maravilhoso o autoral deles, tá num frasco branco em degradê, coisa mais linda desse mundo. E agora voltou tudo normal. Gente, eles não respondiam o WhatsApp, porque era, mas foi muita coisa, eles não esperavam real. Então, assim, só que lá no Instagram, eles, praticamente todos os dias, eles colocavam lá que tava ciente, que tava difícil a comunicação com eles, mas que tudo ia entrar ao normal. E agora já está tudo estabilizado novamente, graças a Deus. Então, assim, pra você que passou um perrengue aí com a entrega, com a comunicação com eles pelo WhatsApp, tá tudo normalizado, tá, gente? É porque foi muito mesmo, eles venderam bastante, eles comunicaram a gente também, eles entraram em contato comigo, com os outros parceiros que eles têm, falando se alguém entrasse em contato, reclamando mesmo. Eles mandaram, sim, a mensagem, tá aí, tá muito corrido, a gente vendeu muito. Eles colocaram foto lá no Instagram, assim, das entregas. Gente, mas assim, tá tudo normalizado, tá? Quem conhece Primacial sabe que eles prezam pelo atendimento, mas é que foi algo surreal mesmo, que se fugiu do controle. Mas agora está tudo ok novamente. E eu acredito, sim, eu não me lembro, gente, não me lembro, porque eu já me lembro de ter recebido, inspirado nesse perfume, mas não ter achado tudo, uma Coca-Cola toda, aí eu não trouxe pra vocês. Então eu acredito, sim, que seja a primeira vez de três anos e meio que eu estou trazendo pela primeira vez um inspirado nesse perfume, porque ele merece um inspirado de respeito. E aqui tu vai encontrar, sim, querida, lá dentro da Primacial, o nome dele é Donny Femi, Donny Femi, tá vendo? Esse aqui, gente, ele é um inspirado num clássico da perfumaria, que é o perfume Tom Girl, um lançamento de 1996. Em 96, tem muitas pessoas também assistindo que nem tinha nascido ainda, no ano de 96. É um perfume da Tomy, que é o Tomy Girl, tá bom? É a primeira vez que eu estou trazendo pra vocês um inspirado, porque, sim, esse vale muito a pena. E você vai receber esses perfumes assim, deixa eu mostrar pra vocês, porque é um cuidado, gente. A Primacial, os meus frascos todos da Primacial são de 100, tá? Eu não compro os de 30, mas eles têm os de 30 também. Mas eu não compro, gente, porque eu já conheço da similaridade, então eu já me jogo direto no de 100. Então eles têm duas volumetrias, de 30ml com borrifador e também o de 100. Esse aqui é o Donny Femi, que ele vem envolto, todos os perfumes eles vêm envolto nesse papel de seda aqui, ó. O meu tá rasgadinho, detonado, gente, porque eu já usei esse perfume, mas eu voltei aqui só pra estar mostrando pra vocês. É aqui mesmo que eu borrifei ele. Gente, olha o borrifador da Primacial, tá vendo? É aquele jato, parece uma névoa, super top das galáxias mesmo. O perfume tá quente aí, querida? Tá pegando fogo na sua cidade? Tá aquele negócio quente mesmo? Tá chovendo, mas tá abafado? Ou o calor tá pra chegar aí no seu estado? É isso aqui. O Tom Girl, ele é um perfume fresco, ele tem um fresco, ele sai com combo de mandarina e groséria preta, que é o cassis, que é incrível. É um perfume que você consegue usar ele como assinatura, você consegue usar ele em qualquer momento do seu dia, da sua tarde, da sua noite, da sua manhã, estando inverno, verão, primavera ou outono. É um perfume que tem uma versatilidade incrível. Ele não enjoa, ele não agride o olfato nem de quem tá usando e nem das pessoas que estão próximas. Eu sinto uma pegada nesse perfume de chá, sabe assim? É como se você pegasse uma base. Ó, pensa comigo, vou descrever pra vocês como realmente eu sinto. Você pega um chá e você coloca dentro desse chá a mandarina, que dá pra sentir bastante. O cassis, você coloca nesse chá ali um pouquinho de cassis, bastante mandarina. O limão, hortelã, ele tem hortelã. Gente, como é deliciosa a hortelã. Eu já tenho falado isso pra vocês em vários vídeos. O hortelã na perfumaria é incrível. Aí nesse chá você também coloca magnólia, você coloca jasmin. Ele tem uma pegada de sândalo e cedro na base. O cedro é uma madeira mais rasgante, sabe? Uma madeira um pouco mais agressiva. Mas aí vem o sândalo dando uma maciada nesse cedro que fica incrível. Ele tem bastante musk, que traz um conforto incrível. Gente, que perfume top, que perfume versátil. Que similaridade. Thaís, tem algum nacional que se pareça? Gente, quem conhece o Kayak Aventura da Natura, que eu sou fã daquele perfume, ele tem muita... O Kayak Aventura tem muitas características do Tom Girl, tá? Só que o Tom Girl, ele tem diferença, principalmente na secagem do perfume. Ele fica diferente do Kayak Aventura. Mas tem a mesma construção. Aquela mesma construção. Eu sou apaixonada. Ah, o Boticário também tinha o Carpe Jean. Carpe Jean da O Boticário, que já foi extinto. Ele também foi baseado nessa fragrância, no Tom Girl, tá bom? Então, pra se você tá órfão aí do Carpe Jean da O Boticário, um perfume já descontinuado. Se joga aqui no Donny Fam, no inspirado do Tom Girl, que você vai relembrar aquela pegada do Carpe Jean. Ele tem flor de maçã. Gente, é uma delícia. É um perfume fresco. Ele tinha tudo pra sumir da pele, assim, desaparecer dentro de duas horas. Mas ele tem uma fixação muito boa. Eu passo ali umas oito, dez borrifadas, esse perfume do Donny Femme. E ele fica comigo por volta de umas oito horas, sete, oito horas, lindamente. Fixado lindamente ali. Então, é um perfume fresco. Se você tá se preparando... Tá se preparando pro verão! Tá se preparando pra aqueles dias... Porque, gente, vamos lá com vocês, o verão daqui de onde eu moro é pesado. É aquele verão mesmo de estar lá mamona mesmo. Então, assim, eu já tô me preparando com as minhas fragrâncias que fica. Não é água de chuchu também não, tá, gente? Só que frescas. Então, o inspirado no Tommy Girl, Lada Primacial, Donny Femme. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês, eu vou deixar o... O link. E vou deixar o nosso cupom de desconto também, tá? O próximo é o próximo formiguinha. Tem formiguinha aqui? Gente, esse é docinho. É um doce viciante. Que lá dentro, o nome dele é Candy Harbow. Eu acho que é Harbow, né? Harbow. Bom. Harbow. Ai, gente, vai pronunciando errado, pelo amor de Deus, hein? Esse, ele é inspirado no bombom. No perfume bombom. Olha só que lindo. Esse aqui é um pouquinho mais amarelinho, tá vendo? E ele vai, ele vai macerando, ele vai ficando mais escurinho, tá, gente? Porque eu tenho ele no frasco antigo. Gente, olha isso aqui. Olha o borrifador. Olha isso. Olha essa névoa. Caramelo. Sabe aquelas balas de caramelo? Aqueles quadradinhos de caramelo? Imagina aquelas balinhas quadradinhas de caramelo derretida. Aquele caramelo que tem aqui. Ele já sai esse caramelo com a laranja e a mandarina. Então, sai o caramelo envolto nesse combo cítrico da mandarina e da laranja. Meu Deus, ele é um perfume doce, gente. Ele é doce mesmo. É aquele docinho de lembrar sobremesa, de lembrar caramelo. Tem a flor de laranjeira dando uma vivacidade. Já que ele é bem doce, aí vem, tem esse caramelo derretido. Aí vem essa flor de laranjeira tentando dar vida pra essa fragrância. Tem um pouquinho de jasmin também. A flor de laranja é de branca da flor de laranjeira. E do jasmin tá bem presente. Esse cítrico da laranja e da mandarina sai com esse caramelo. Mas esse caramelo em calda, gente, é um perfume doce, adulto. Ele não é aquele perfume juvenil. Ele é um doce mais adulto que eu gosto bastante. É um floral branco doce. É isso que é. Menininhas, a partir de 14 anos, vai amar esse perfume. Gente, é o Candy Harbaugh, que é inspirado no perfume bombom. O que que se passa? É um perfume que ele agrada pessoas novinhas, meninas novinhas, assim, de 14, 15 anos. Até mulheres de mais maduras, sabe? Eu gosto de falar de idade pra vocês, gente. O que que acontece? Esse perfume Candy Harbaugh, é claro que tem exceções. Mas mulheres mais maduras, por exemplo, assim, de 50 anos, pode ser que não se agrade muito dessa fragrância aqui. Por ela ser, é, lembrar mesmo a sobremesa, que essa pegada desse caramelo tem exceções, tá? Eu sei que tem. Mas, é, a partir de 14 anos, gente, ama. E não precisa, não tem necessidade nenhuma de pesar nas borrifadas, gente. Ele fixa muito. Fixa muito, projeta. Principalmente nas primeiras, na primeira uma hora, uma hora e meia, ele vai projetar muito, então não precisa dar muitas borrifadas desse perfume. É, seis borrifadas é o suficiente. Principalmente se tiver calor. Se tiver um dia chuvoso, ou se tiver frio, aí você pode pesar. Mas se tiver calorão mesmo, que agora a gente vai começar a entrar mesmo na primavera, e a nossa primavera é o verão, gente, antecipado. Não precisa passar muitas borrifadas, não. É um perfume doce delicioso. Ele é macio, gente. Apesar dele ser gourmand, ele é macio. Que delícia! E se você for comprar um perfume bombom, tu vai pagar caro. Tu vai pagar caro! E lá na Primacial, tu tem a disposição, a volumetria de 30 e de 100ml. Mas eu digo, gente, se você conhece o perfume bombom, se você conhece o Tom Girl, e acredito no que eu tô falando pra vocês aqui, pode se jogar, pode se jogar nos perfumes de 100ml. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, antes de passar pro próximo, que é uma delícia. É uma delícia também. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Não é tudo que eu gosto, tá bom? Esse perfume aqui é o De Vero. De Vero, ele é inspirado no C de Giorgio Armani, o Ode Pryphine. Se você tem esse perfume, por favor, deixa nos comentários. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não senti o cheiro do C aqui. Eu recebi esse perfume já tem mais de uns dois meses da marca. E eu provei, eu não provei ele no corpo todo, eu só provei ele no dorso da minha mão, assim como eu faço com as outras fragrâncias. Pra mostrar pra vocês que não é tudo que a marca me envia, que eu amo, que eu sou apaixonada. Não é, gente. Pera aí um pouquinho, gente. Deixa eu limpar aqui. Ó. Esse perfume aqui, que é esse De Vero, ele é inspirado no C, Ode Parfum. No C feminino, Ode Parfum. Gente, se você tem esse perfume, deixa aí nos comentários o que você achou. Eu não achei ele similar, tá? Não senti ele similar. Tá aqui, ó. Eu borrifei ele aqui de novo. Gente, não é. Não sei se erraram a tarjeta aqui, ó. Porque a Primação não tem, sabe? Eu nunca peguei um perfume assim. Não sei, gente, o que pode ser. Mas se você tem aí na sua casa, esse De Vero, eu acho que é raro, gente. É raro colocar ele errado aqui, a tarjetinha. É um perfume... Aqui dentro tem um perfume extremamente amadeirado, sem doçor nenhum. E o C, ele é doce, tá? Então, eu quero que vocês deixem no comentário se você tem esse De Vero, que é inspirado no C. Talvez o meu veio errado, né? Veio com a tarjeta trocada, eu não sei. Eu vou até falar com eles. Porque eu já tenho uns dois meses, eu... Não é, gente. Meu Deus do céu. Mas o Donny, inspirado no Tommy Girl. O Kent Harbaugh, Harbaugh, inspirado no Bombom. Ai, meu Deus, tá top. Top, top das galáxias. Esse aqui é o Porto Neroli. Porto Neroli, que ele é inspirado no Neroli Portofino de Tom Ford. Gente, eu me peguei uma pessoa apaixonada. Eu tenho outros inspirados. Essa aqui, gente, é a caixinha azul, tá vendo? Esse aqui, ele vem como masculino. Tá vendo a diferença? Esse é masculino e esse é feminino. Só que eu... Esse eu não sou... Você que sabe que eu sou uma pessoa que eu não uso, porque vem como masculino. Mas esse aqui, gente... Ai, gente, esse aqui... Esse não tem como eu não usar, gente. Não tem. Eu tenho outros inspirados de outras casas também, que eu amo. Ai, pelo amor de Deus, gente. Que del... Ó, eu vou simplificar pra vocês. Eu vou simplificar esse perfume pra vocês. Ele é inspirado num perfume da Tom Ford, que custa aí aproximadamente uns mil reais um frasco. Aí veio a primacial e entregou tudo pra gente aqui no Porto Neroli, que é inspirado no Neroli... Neroli... Neroli Portofino de Tom Ford. Imagina, eu não sei se vocês já tiveram esse privilégio de estar debaixo num pé de laranja quando ainda tá com aquelas florzinhas. Sabe? Aí no meio da florzinha nasce a fruta. Do meio da florzinha nasce a fruta. Você já teve o privilégio de entrar debaixo de um pé de laranja? Uma laranjeira... Quando tá cheio da flor... Gente, é isso esse perfume. Ele tem muita flor de laranjeira, mas é muito Neroli e flor de laranjeira. Pra quem não sabe, o Neroli também é extraído da flor de laranjeira. São modos de extrações diferentes, mas vem do pé da laranjeira ali. Ele é muito Neroli. fresco, delicioso. Vem como masculino, mas eu digo sem medo pra vocês, gente. Sem medo, porque eu sou uma pessoa que eu não uso perfume que vem como masculino. Se joga nesse cheiro aqui. Ele tem um fundo, bem lá no fundinho, assabonetado. Muita bergamota, muito Neroli. Como se você estivesse debaixo de um pé de laranjeira, cheio de flor. Aquelas florzinhas miniaturas, pequenininhas. Esse limão de amalfi que tem aqui, é muito limão de amalfi. É bastante bergamota, bastante mandarina, flor de laranjeira, Neroli. Tem um toque lá no fundinho, lá no fundinho de lavanda. Bastante jasmin. Bem fresco. Aí, depois que ele tá já um tempão assim na sua pele, ele começa a ficar com um toque ambarado. Meu Deus do céu. Gente, sem aumentar, assim. É um perfume delicioso. Delicioso. Às vezes que eu usei ele, eu sou elogiada. A minha mãe. A minha mãe não é, gente. Minha mãe não é de elogiar. Não é de me elogiar no perfume. Não é. Eu sei que ela vai assistir, porque ela assiste todos os meus vídeos. E esses dias... Mãe, conta aí pros meninos. Mãe, conta aí que eu cheguei. Minha mãe falou assim... Ela me elogiou duas vezes. Eu sentei, ela falou, nossa, que perfume que é esse? Que perfume bom, Thaís. Aí, Thaís, eu falei pra ela qual que era. Continuei conversando com ela. Daqui a pouco... Ela não é, gente. Minha mãe não é de fazer isso. Aí, ela elogiou de novo. Mãe, conta aí. Conta aí, mãe. Mãe, conta aí pros meninos. Que você me elogiou. Ela tava lá na sala e tu me elogiou duas vezes. Eu tava usando esse perfume. Gente, ele é muito gostoso, tá? Não tenha medo. Ai, Thaís, ele é masculino. Não, pode se jogar. Pode se jogar, sim. Porque ele fica super gostoso na pele feminina, tá? E você, menino, que tá me assistindo, pelo amor de Deus, adquire um perfume desse. Porque tu vai ficar cheiroso demais, querido. Aquele cheiro fresco de homem fresco. De homem fresco. Não, gente. De frescor mesmo, assim, gostou de homem fresco. Que delícia! Que delícia, que delícia. É como se você estivesse debaixo de um pé de laranja, cheio de flor ainda, florando, assim, com aquelas florzinhas. Meu Deus! Um perfume fresco, um floral branco fresco de tirar o chapéu. É o Porto Neroli, que é muito gostoso. Esse aqui, ele tem doçor, mas não é doce, tá, gente? Ele não tem açúcar, assim, não. Já o Cade Harbaugh, ele tem muito açúcar. Ele é inspirado no bombom. Então, ele é um perfume gourmand, com esse caramelo bem gostoso. Outro fresco também, que é o Donny Femme. Que ela é inspirada aí no perfume Tom Girl. Que delícia, gente! Que delícia! Aqui, ele tá aqui. Que delícia! Que elegância! É um fresco elegante, sabe assim? É aquele perfume pra você ir no happy hour. Agora vai começar as festas, né? De fim de ano. Amigo oculto das empresas. A partir de agora, a partir de outubro, começa lá. A palhaçada! E é aquele perfume pra você borrifar. Tá no trabalho. Aí você tá com ou uma outra fragrância, ou uma fragrância mais fresca. Aí você vai pra um... Vai estender ali. Vai sair com os amigos de trabalho. Esse perfume é perfeito, tá? O Neroli Portofino também é perfeito. Agora, se você quer chamar atenção, vai sair com o boy aí. Quer chamar atenção? Marcar na cabecinha dele teu perfume. Vai de Quente Harbour, que é inspirado no bombom. Que é sucesso. Amiga! É sucesso! É sucesso na certa. Porque o negócio é bom demais, tá bom? No primeiro comentário vai ficar o link. Vai ficar o cupom de desconto também. E se você tem na sua casa o Devero. Gente, ele lembra assim. Será que eles me mandaram enganado? Será que eles botaram essa tarjeta aqui em um líquido diferente? Não sei dizer pra vocês. Eu vou entrar em um contato com a marca. Porque esse aqui não lembro se não, Brasil, brasileiro. Mas eu vou resolver isso, tá bom? O batom que eu estou usando é de Oba de Cara, da Make B. Que é esse batom Soft Nude. Ele é bem bonito, né, gente? Eu gosto. Ele é um cremoso sequinho. Ele não transfere tanto, sabe? Ele é bem sequinho mesmo. Gosto bastante. Já mostrei várias vezes esse batom pra vocês. Ele tem um clique aqui, tá vendo? Gente, Deus abençoe todos vocês. Tem alguma dúvida de algum perfume da Primacial? Deixa aí nos comentários. Gente, a Primacial tem muitos perfumes. Mas eu tenho muita coisa da Primacial. Muita mesmo. Eu não tenho tudo, mas eu tenho quase tudo. Então, eu tenho muita coisa. Tá em dúvida de algum perfume? Vai fazer uma compra lá? Tá em dúvida? Deixa aí nos comentários que eu te ajudo. Se eu tiver ele, eu vou te ajudar sim, viu, querida? Deus abençoe. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.